Peguei um espirro agora. Faltam dois. Passou, passou. Seis? Passou, né? Eu também acho, não dá. Não vamos botar a cabeça bem nenhum. Você quer filmar ele pelado? Não, agora não vamos pelar ele de novo. Davi, abre os olhos, abre os olhos, meu amor. Viu, nós quebramos a luz e ele arregalou, uai. É bem castanho, meu Deus. Não sei. A babinha, a babinha. Beijo de aberto. Tem que mandar para o Rafa. O Rafa está aqui. Ai, mas...